Sim, acho que andei ali um bocado adormecida e seis, sete meses depois, mais ou menos. E aí o que é que acontece? Eu queria ter com ele. Não me fazia sentir estar aqui. Mas não podia ser assim, como é óbvio. Tu dizes uma coisa muito forte que é, nem o Salvador estava a ser suficiente para me segurar. É verdade. O que faz de mim, naquela altura eu pensava que mãe sou eu, que não penso que o meu filho seria mais espaçoso do que tudo na minha vida. E eu já partilhei isto contigo, acho que não sei se partilhei com as pessoas, mas eu faço uma estrada muito específica de casa para Braga, onde passam muitos camiões e, quase nas tantas, passam-te muito disparado pela cabeça. Como seria fácil desviar o carro e, na minha cabeça, não era o Salvador, era a minha mãe. Como é que a minha mãe vai lidar com outra perda desta dimensão? Sempre isto. Até que eu me apercebo que não consigo sozinha, não consigo dar a volta e procurei ajuda. E depois vem a parte espetacular, eu tenho uma autoimune que não permite que eu tome qualquer tipo de antidepressivo, qualquer tipo de ansiolítico, que não me dá jeito nenhum numa situação como esta. Então eu tentei tomar algumas coisas para me ajudar e todas foram em vão, porque todas me trouxeram um efeito secundário qualquer que não dava para tolerar. Até que eu achei que, pronto, se calhar vou ter que procurar uma ajuda menos medicamentosa e assim foi. Mas tu recebes pessoas enquanto psicóloga? Eu corri com as minhas pacientes todas de luto, eu corri todas com elas e elas disseram, não, não, você agora é que está boa, que agora já entendo o que a gente está a passar. Mas mudou-te enquanto psicóloga? Mudou-me. Sabes que eu não faço, a psicologia clássica eu não a faço já. Eu faço psicoterapia. Eu gosto de... Eu tenho muito respeito pela psicologia, daí eu ter abandonado, entre aspas, a psicologia consoante as pessoas a conhecem. Eu gosto de intervencionar as pessoas, eu gosto de dar uma opinião, eu gosto de trocar mensagens com os meus pacientes, eu gosto de perguntar como é que está a passar, eu gosto que me mandem fotografias. E este tipo de relação não terapêutica não deve ser assim no conceito de consulta de psicologia, não deve haver este tipo de intimidade não terapêutica. E eu gosto, eu gosto de estar presente na vida deles. Mas mudou a forma como tu abordas as pessoas? Mudou. Como tu... Mudou. Se antes eu era a primeira a dizer, uma terapia de luto, não é? Temos ali as cinco fases, vamos lidar com as cinco fases e temos que superar. Eu agora tenho, na minha cabeça é, vamos esperar um bocadinho. Não faça nada. Não tomo nada. Vamos esperar um bocadinho. É importante mesmo esperar ali um bocadinho para ver como é que o organismo se comporta. Nós perdemos alguém e sofremos... Sofrer é bom. E o que é que no teu caso te ajuda a reerguer? O que é que te vai mantendo por aqui? Agora. Agora eu já voltei a... Agora quero estar aqui muito mais... Mas demora tempo. Demora muito tempo. Olha, eu precisava de qualquer coisa que me tirasse de casa, do sítio, do lugar onde eu estava. E eu pedi muito uma mensagem, qualquer coisa que me acontecesse. E aconteceu-me na pessoa da Lourdes Guerreiro, não é? Que eu vim a uma conversa aqui com a Lourdes e ela disse-me uma coisa espetacular na festa da TV, que é, tu quando foste já sabia que te queria. Não precisaste falar muito. E eu tinha um canal de YouTube, foi assim que ela me viu e que achou que eu podia acrescentar alguma coisa à equipa Big Brother. E eu vim e fui-me embora. Eu zanguei-me muito com Deus. Nunca mais fui a Fátima, desde que o meu pai faleceu. E eu vim à entrevista e fui-me embora. E parei em Fátima para almoçar. Tardiamente. Deveiam ser, sei lá, duas da tarde, quando eu parei. Não fui ao santuário, eu parei, estive ali, vou num voo, porque já tinham passado sete meses, creio, mais ou menos. Vou num voo, mas não fui. Não fui. E eu estava a almoçar, quando toca o meu telefone, um número que eu não conheço, Frederico Roque de Pinho, a perguntar-me se eu podia voltar para trás e fazer programa naquela mesma tarde. E na altura, Maria, eu achei, se isto não é um sinal, eu não sei o que é.